E aí e a feitiçaria tá rolando solta viu é aqui no altar da Assembleia de Deus em Pernambuco viu a feitiçaria tá rolando solta no altar eu vou mostrar isso aqui a você agora o povo de Deus povo abençoado como é que vocês estão tudo certinho sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro desde já agradeço a tua presença aqui Deus te abençoe Deus abençoe tua casa Deus abençoe a tua família meus inscritos eu amo vocês meus amados veja bem a situação aqui da igreja aqui em Pernambuco viu é Assembleia de Deus aqui em Pernambuco tem esse caso aí de Curitiba as coisas aqui meu irmão pior viu mil vezes é pior olha chegou em minhas mãos um áudio de um rapaz aí de lá ele pediu para não ser identificado que ele tem medo ele tem medo para você ver a situação é um obreiro vou colocar assim um levita ou membro da igreja para expor a verdade para falar a verdade ele tem medo tem que se esconder temos que mudar a voz para preservar o rapaz olha que situação olha só igreja de Cristo para uma o ovelha falar a verdade ela não pode porque tem medo do pastor presidente da igreja e dos membros também os puxa saco aí enviou para mim tudo direitinho eu disse não fique tranquilo eu vou mudar sua voz eu fique tranquilo não quero aquele prejudicar porque eu sei como é que funciona esse sistema aí se ouviu vocês viu que aconteceu com o irmão Josué que eu vou deixar o vídeo aqui no finalzinho aqui você vai ver o vídeo que aconteceu com o irmão Josué aqui e foi foi ameaçado pelo obreiro da Assembleia de Deus aqui veja o que ele fala e eu vou provar que o que ele fala é verdade e eu vou provar aqui que o que ele tá falando é verdade entendeu e as pregações aqui é só desejando mal para o próximo e fazendo medo das pessoas não que o capeta cuidado é isso é aquilo outro o evangelho do medo é pregado aqui só coisa ruim mesmo o rapaz tá tá chateado aí falou e se casar lá o cidadão lá começou a desejar mal para ele para a esposa dele eu vou trazer aqui para vocês aqui viu e antes de postar isso aqui eu fui ver não é fake viu não é fake não é mentira eu que ele tá falando porque eu vou provar aqui para vocês aqui eu tive que mudar a voz para preservar o rapaz lá viu que nem muitos muitos áudios aí que aquele rapaz o aquele abençoado aí meu nome da viveira que foi um ótimo trabalho aí ele posta lá no 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 canal dele aí tem áudios que ele dá uma mudada na voz lá para entendeu e eu jamais colocaria ela aqui na íntegra para a voz dele mesmo aqui para prejudicar o rapaz porque eu sei como é que as coisas aqui falar de Deus de perdão é só de boca para fora o negócio aqui é diferente ou se isso daqui eu vou provar que ele tá falando a verdade viu vamos ouvir comigo é as pessoas que eu faço parte dessa igreja aí a BPA já faz uns 15 anos a gente não aguenta mais é coordenador o pé seguindo irmã jogando praga que os coordenadores agora da igreja estão agora fazendo papel de frente e silo estão fazendo papel de frente e silo jogando praga nos irmãos né botando o pé no dia a igreja está ficando morta a nossa IADP tá ficando morta ele não tem mais o que pregar na igreja não tem mais o que pregar o que prega é só ódio né estamos fomos para um culto na tal igreja da área 51 aqui em Camaragibe é presbítero simplesmente pregou só ódio né foi o culto todo em um só ódio só ódio né foi o culto de doutrina todo em um só ódio é desejando que entrasse demônios dentro da igreja isso é tipo de pregação isso é tipo de ensinar a palavra de Deus não é e nós estamos perdendo ânimo de ir para a igreja ânimo ânimo com essa direção dessa igreja é uns pessoal carrasco né é uns líderes carrasco que vivem de trazer o povo para a igreja estão fazendo o povo correr da igreja correr as pessoas não estão aguentando mais os membros da IADP estão tudo saindo a igreja tá se afundando cada dia mais são bandos de cavalo em cima do púlpito só prega ódio ódio e soltam praga para os irmãos são bandos de cavalo em cima do púlpito esses coordenadores de pregador não era para estar nem em cima do púlpito pregando porque eles não ensinam a palavra de Deus é isso aí que tá acontecendo na igreja é isso aí que tá acontecendo na IADP é ultimamente nós fomos falar com tal coordenador para celebrar o nosso casamento e esse tal coordenador dessa área nos juntou o pé ele bota o pé no casamento das pessoas todas as pessoas ele bota o pé no casamento deseja mal né fica desejando a pessoa adoeceante dizendo palavras contrárias coisas que não é de cristão porque isso aí não é de cristão jogar palavras contrárias contra as coisas do seu irmão né soltando praga né esses são os tipos de líder que tá dentro da IADP dentro da Assembleia de Deus eu não tenho mais ânimo de ir para a igreja esse é a realidade não tenho mais ânimo de ir para a igreja essa é a verdade pronto veja só veja só agora o rapaz falou aí aí muitas pessoas vai dizer não quer mentir não por causa disso não porque é mentira aí eu não trabalho com mentira a gente trabalha com a verdade então que ele falou aí eu vou provar que é verdade eu vou provar que é verdade eu vou provar que é verdade vou colocar um culto aqui do pastor o pastor presidente tá lá atrás e o rapaz tá na frente pregando aí você vai ver a pregação dele você vai ver a pregação dele no altar da igreja aqui a Assembleia de Deus aqui por aqui é isso a pregação é essa feitiçaria desejando mal para os irmãos querendo mandar na vida do irmão para o irmão fazer o que eles querem do jeito que eles querem pastor com salário supostamente de duzentos mil não sei quantos milhões aí foram arrecadados para um tempo aí e ninguém pode perguntar porque senão ele processa quer processar todo mundo me processou injustamente eu processei de volta e a gente tá resolvendo aí olha só queria aqui parabenizar aqui o doutor Luiz Miguel e o irmão também Josué Augusto viu que são daqui são meus vizinhos aqui são meus amigos que me ajuda aqui no trabalho sempre eu precisei de um advogado aqui o doutor Luiz Miguel me ajudou aqui me deu uma força aqui nesse canal e graças a Deus a gente até agora a gente não perdeu um processo para a honra e glória do senhor Jesus perdemos o processo né então vamos continuar aqui aí eu vou mostrar para vocês aqui que o que ele falou não é mentira não tá vendo quem tá lá atrás tá entrar atrás aqui o pastor aí o José Alves veja o que esse cidadão fala aí olha meu peço a Deus direto para encontrar esse rapaz aí para conversar com ele não para discutir com ele mas conversar com ele perguntar a ele qual é o Deus que ele serve ouça isso daí vai escute aqui que isso foi uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração o olá é só escuta aqui que são palavras muito forte que Deus colocou no meu coração o escuta aqui que são a palavra muito forte que Deus colocou no meu coração veja a palavra, tá lá o bezerro de ouro de Pernambuco tá aqui, tá aqui o bezerro de ouro de Pernambuco veja só, o bezerro de ouro de Pernambuco tá aqui, vai lá, fosse isso aí vamos continuar, Deus colocou no meu coração vai lá profeta vai lá, vai escute aqui que isso foi uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração quem fala do líder íntegro vai pagar um preço caro se prepare pra você e sua patota sofrer o freio de Deus na boca e ore a Deus para não ser um câncer, viu? e ore a Deus para não ser a morte física de Deus abrir a tumba e botar você lá dentro pronto, é isso aí é isso aí aí tá aí o filho do pastor aí o pastor aí tá tudo aí nessa pregação aí é isso que eles pregam aqui desejando esse câncer pra quem? pra gente que trabalha com esse com esse conteúdo aqui principalmente pro irmão Josué pro presbítero pro presbítero pro presbítero pro presbítero pro doutor Luiz Miguel pra outros irmãos aí que estão se levantando pra falar a verdade aqui e pra gente aqui também pra Rafne também é entendeu? esses aí então o que o rapaz falou aí ele não tá mentindo em nada o rapaz falou a verdade vou colocar de novo aqui pra vocês ouvirem o que o rapaz falou é verdade feiticeiros em cima do altar é isso aí é desse jeito ainda disso foi Deus que colocou no coração dele isso é o que? um puxa saco entendeu? puxa saco porque o pastor presidente tá lá aí porque as pessoas tá denunciando o pastor a ele pra ganhar algum carguinho aí vai falar isso daí fala essa baboseira eu não tenho mais ânimo de ir pra igreja ah rapaz isso é a realidade eu não tenho mais ânimo de ir pra igreja por causa de quê? por causa de pregações assim não tenho mais ânimo de ir pra igreja essa é a verdade vai escute aqui que isso foi uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração quem fala do líder íntegro vai pagar um preço caro se prepare pra você e sua patota sofrer o freio de Deus na boca o povo da glória o povo da glória veja só veja só e ore a Deus para não ser um câncer viu e ore a Deus para não ser a morte física de Deus abrir a tumba e botar você lá dentro tá vendo aí é isso aí meu irmão é isso aí aí você vê lá aí você vê lá o povo dando glória a Deus e aleluia gostando desse dessa atitude dele olha o pastor lá atrás dele lá quando ele começou a falar lá essas coisas aí o pastor pegou se saiu viu aí você vai ver que na outra imagem ele já não aparece tá vendo a cadeira vazia aqui tá vendo pegou pulou fora entendeu aí ó ele já não tá lá aqui ele tá aqui ele tá atrás dele tá vendo aí quando ele falou esses negócios aqui ele pegou o que se saiu pra quê pra quê porque ele se saiu pra dizer que não tava na hora dessas coisas aí que não ouviu o rapaz falando que ele já tinha saído entendeu como é que é o sistema que é desse jeito aí o que é que acontece aí você pode até não dar atenção pra isso que esse rapaz falou em cima do altar desejando o câncer para a vida das pessoas e fazendo ameaça pra você morrer literalmente sem ser morte espiritual você literalmente mesmo você morrer Deus abria a cor e botava você lá dentro o que acontece quando ele fala isso em cima do altar ali tem várias pessoas ali mesmo tem várias pessoas ali tem doentes ali religiosos doentes o que pode acontecer aquilo ali um religioso daquele colocar na cabeça dele que Deus quer que a gente morra então pra fazer a vontade de Deus ele vai e tira a nossa vida pode acontecer isso então isso é um perigo em cima do altar aí ele sente no coração desejo de fazer mal a gente ele vem porque é Deus que tá colocando porque Deus quer colocar um câncer na vida da gente Deus quer Deus quer acabar com a vida da gente porque a gente tá falando do pastor dele mas tudo que a gente fala o pastor dele não se defende das coisas que o irmão Josué fala do doutor Luiz Miguel e outros irmãos aí ele não se defende ele processa ele não se defende não pronto o irmão traz um argumento ele vem com o outro dizendo que é mentira não ele não faz isso não porque não tem como então você vê a situação que tá aí meu irmão essa é a situação daqui entendeu é isso aí pastor com salário de 200 mil cheio de regalia do bom e do melhor você tá pensando que aquilo ali de Curitiba é você vê aquilo ali de Curitiba que aconteceu lá mas aqui as coisas tá pior ainda meu irmão viu fique na santa paz de Deus o que você acha sobre isso aí você é um pregador do evangelho esse cidadão que desejou o câncer pros outros o rapaz falou a verdade viu irmão as pregações aqui é assim ameaçando as pessoas querendo corrigir as pessoas pras pessoas ficarem com medo deles viu é desse jeito um são de Deus amor que é bom perdão arrependimento dos pecados nada como é que ele vai pregar arrependimento do pecado que isso aí nem se arrepender dos próprios pecados tá em cima do altar desejando coisa ruim na vida dos outros é desse jeito então o rapaz tá falando a verdade viu Deus abençoe em nome de Jesus